E aí, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e esse é o meu canal Pomar na Laje. Para que esse vídeo não se torne repetitivo, não é isso, né? Na verdade, os vídeos a seguir não tornam repetitivo. É o processo de, por exemplo, de preparamento da terra, do vaso, como preparar o vaso para colocar, ou um balde para colocar a sua muda, eu vou colocar como referência aqui o vídeo do limão siciliano. Ou eu vou colocar aqui no vídeo aqui em cima ou embaixo na descrição. Vamos lá. A muda que eu vou plantar agora, ou transplantar, vai ser a muda do acerola enxertado. A muda é essa aqui. Como você sabe que ela é enxertada? Por esse processo aqui. Não sei se vocês conseguem. Vocês não. Você. Provavelmente você deve estar assistindo sozinho. Em forma de V. Isso aqui indica que sua muda foi enxertada. Existem vários modelos de enxerto. O mais comum é esse aqui em forma de V. Eu vou colocar essa muda nesse balde aqui. O substrato que eu estou utilizando aqui é aquele ali, o pólen, que ele já vem com esterco de gado e esterco de bovinho. Ele já é uma mistura lá. É o composto orgânico. Por que eu vou utilizar ele? Porque talvez essa terra aqui esteja pobre de nutrientes. Apesar que ela tem parte de terra preta e uma terra amarronzada, eu peguei também um capim que estava ao redor para servir como matéria orgânica. Assim, a medida que ela for se decompando, vai servir também de nutriente para a minha muda. Mas, para mantê-la sempre em vigor, como ela está aqui, apesar dela ser nova, ela já está bastante verdinha. É um verde bem vivo. Está vendo? Isso aqui é interessante quando você for adquirir uma muda. Não pegar com folha murcha, folha com fungo, com mofo. Essa aqui não, ela está bem limpo. Por isso que eu escolhi. Essa muda me custou, acho que... Na verdade, foram todos de um preço só. Do limão, da mexerica, porque eu comprei cinco mudas. Foram seis reais cada uma. Bom, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer o transplante dele. Eu vou cortar aqui, esse plástico. Sim, como eu falei, para que o vídeo não se torne repetitivo, a cada muda que eu for fazendo o transplante, eu vou tentando identificar alguma coisa que eu errei e alguma coisa nova que eu aprendi também fazendo pesquisas. Opa! Eu vou tirar o saco por inteiro. Ó, o sistema radiculado, ela está bem vigorosa. Ou seja, raiz nova. Eu acredito que eu não falei no vídeo anterior, mas após cada plantio é bom sempre regar. Eu estou utilizando esse regador aqui. Esse borrifador, na verdade. Ali tem um churume, que mais na frente eu vou explicar o que é um churume. Não é churume de lixo não, tá certo, pessoal? É um outro tipo de churume. Deixa eu pegar aqui e colocar. Está pesadinho. Eu deixei esse vaso um pouquinho fundo assim, de propósito. Por quê? À medida que eu for colocando substrato, a tendência é de que ele ganhe volume e vá subindo aos poucos. Eu também não vou deixar a raiz exposta. Então, eu vou colocar aqui e vou pressionar um pouquinho para baixo essa muda. Mas o que é interessante é que eu vou cobrir até mais ou menos aqui. Deixar uns dois centímetros de espaço aqui. Até porque quando for regar ou borrifar com a água, para não escorrer para a lateral. E quando for acrescentar também substrato. Esse outro balde aqui, aparentemente, está visível que está superior à borda desse balde, a terra ali. Mas, internamente, tem bastante capim. Ou seja, quando começar a umedecer esse capim, ele vai ceder e vai ficar igual aqui o limão siciliano. Aliás, o limão galeiro, ele vai ceder aqui. Bom, eu vou fazer o complemento da terra aqui ao redor, com o substrato. E depois eu vou fazer um outro vídeo colocando esse pezinho de acerola lá na laje. Eu acredito que eu falei o suficiente. Se vocês gostaram do vídeo... Ah, desculpa. Curta, compartilhe e deixe sua opinião aqui também, abaixo no vídeo. É interessante que vocês escrevam, porque aí eu vou acompanhando e pesquisando um pouco mais também. Quando eu for fazer a mudança dessas mudas que eu tenho aqui, para a parte da laje, quando ela vai ficar exposta ao sol, eu também vou fazer um vídeo transportando todos de uma vez. Porque aí eu quero ver a reação dela. Como ela estava num... digamos assim, um viveiro, lá ela estava meia sombra. Eu não coloquei diretamente ainda, porque eu quero que ela passe pelo processo de aclimatação. Porque ela vai sofrer, né? Assim que eu colocar exposto ao sol, ou seja, vai ter o calor da laje, a temperatura vai elevar e vai ter o contato direto com o sol. Então, por uma parte é bom e por outra é ruim, será ruim, porque nem sempre eu vou estar podendo regar. Então, eu vou tentar bolar um modelo de bigotejamento ou de rega automática, para que ela sempre se mantenha a onda. Ou, acordar um pouquinho mais cedo, antes de ir para o trabalho, e fazer com carinho a rega de todas as mudas. Tá bom? Esse vídeo já ficou muito longo. Eu agradeço por você assistir até aqui. Então, fica até o próximo vídeo aí. Tá certo? Até mais!